A gente está na 12ª edição da Semana da Agricultura Orgânica de Campinas. Então a gente hoje tem desde nutricionistas, donos de restaurantes, consumidores, donas de casas interessadas no tema e também produtores, tanto produtores convencionais que estão interessados em se converter, fazer a conversão para o orgânico, como já produtores também produzindo em sistema orgânico. Participar para saber de onde comprar, como comprar, quem eram os fornecedores que a gente tinha próximo de casa. Descobri, inclusive, que no meu bairro tem produtor orgânico e que eu não sabia. O grande lance aí é fazer esse meio de campo, de chegar essa comida boa na mão do consumidor. Muitas plantas codimentares e medicinais são ótimas para as abelhas em ferrão e para as abelhas pequenininhas. As abelhas têm um papel extremamente importante para a manutenção da vegetação natural e também na produção de alimentos. Elas são os principais polinizadores das plantas cultivadas. Então a importância de trazer esse tema para os agricultores, para as pessoas que, inclusive, são admiradores ou só apreciam a agricultura orgânica, para conhecer um pouco o papel e a importância que as abelhas têm no ambiente, seja, inclusive, até no próprio ambiente urbano, periurbano ou rural, e a possibilidade de criação que essas abelhas têm. Você começou a produção de cogumelos orgânicos há um ano e meio. Chegar no consumidor foi um desafio? É um desafio. É fazer pesquisa, é garimpar o consumidor. Mas, assim, como já existe a cultura orgânica e tudo mais, é muito mais fácil você entrar. Quando você fala que o seu produto é orgânico, fala o seu plano de manejo, chama o consumidor para dentro da sua casa, visitar seu quintal, ver toda a produção, isso encanta o cliente. O CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, é um movimento de juntar essas pessoas, fazerem um contato direto com um produtor ou mais, organizarem uma produção junto com ele, muitas vezes adiantar recursos para ele, para que ele possa fazer a agricultura e aí distribuir isso semanalmente para o grupo. Então, o CSA, ele é totalmente sustentável, do ponto de vista da comercialização curta, não tem grandes distâncias, não tem muitos intermediários, né? E você tem uma oportunidade para o consumidor de colocar um pezinho dentro do campo. Ou seja, eu me sinto responsável pelos insumos que o produtor vai ter que comprar, eu me sinto responsável por que variedade que ele vai produzir. Então, eu participo com ele. A lei de agricultura orgânica, que foi definida em 2010, já tem vários requisitos do que a pessoa precisa fazer, desde os aspectos ambientais que ela precisa levar em conta, aspectos econômicos e sociais, por exemplo, a saúde do trabalhador, que leva tudo isso em conta no sistema orgânico para ele poder, no final, ter a certificação. Pedro, você é um produtor de hortaliças na região do Campo Grande, em Campinas, e veio interessado em fazer essa transição para o orgânico. Eu estou preocupado que as pessoas possam se alimentar melhor, com o meio ambiente. Eu estive lendo recentemente que o mercado cresce 30% ao ano, o mercado de orgânico. Então, tem as prefeituras compra, a própria população compra também. O ano que vem, quando eu voltar aqui na semana, eu vou te entrevistar como um produtor orgânico? Sim, vai entrevistar. E a população vai comer melhor.